Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu passei o dia gravando vídeo e quando eu acabo de gravar vídeo eu quero tomar meu banho longo, comer alguma coisa e ficar bem de boa, com uma roupa bem confortável em casa. E eu percebi que tava faltando um monte de coisa e quem tá me acompanhando no vlog tá sempre me vendo falando, ia, acabou o queijo, ia, acabou não sei o que. Então eu fiz uma listinha de coisas que estavam acabando pra gente ir lá comprar. Só que quando eu acabei de gravar vídeo eu não estava com nenhuma disposição de ir no mercado e era mais ou menos umas 18 horas. E 18 horas, gente, aqui tem muito trânsito, então, nossa, eu não queria ir. Então eu pedi pela iFood, vou mostrar pra vocês. Eu pedi três vezes porque tem limite de quantidade de coisa que você pode pedir no mercado, né? Eu comprei esse alho aqui, alho frito. Vamos ver se eu vou me dar bem com esse alho frito. Porque meu alho acabou, geralmente eu compro o alho, a Ader compra, eu descasco e trituro. Né? Mas, melhor esse aqui do que nenhum. Enquanto a gente não vai na rua comprar do outro alho. Comprei duas latas de milho, que inclusive essa aqui veio amassada, mas tudo bem. Que eu gosto, às vezes, de fazer creme de milho, jogar por cima do frango, nananã. Comprei óleo, aqui óleo acaba rápido porque a gente quase não compra. Então acaba rápido, o que eu quero dizer, porque a gente compra um, sabe? Então quando acaba a gente não tem outro na dispensa, que a gente só compra um. Porque eu não uso óleo, eu uso isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês já sabem, né? Mas eu uso banha. Até comprei uma que a minha também acabou. Só que como acabou a banha, acabou o azeite, acabou tudo. Aí eu pedi um óleo pra deixar lá na dispensa guardado, caso a banha acabe. De uma hora pra outra, eu tenho a opção do óleo, não fico sem nada, né? Então eu comprei. Comprei também esse creme de ricota. Que é bom pra fazer algumas receitinhas, né? Ainda mais pra a Ader que tá de dieta. O creme de ricota, geralmente as pessoas não gostam. Mas esse aqui de peito de peru é bem bom. E esse aqui também, ó. Que é o de ervas finas. Também comprei requeijão. Requeijão eu comprei desse potão. E comprei três potes. Comprei... Nossa, pra chegar ao ponto de acabar o arroz. É porque tem tempo que a gente não faz compra do mês, né? Na verdade, a gente fez, mas da última vez, acho que a gente não comprou arroz que não precisava. Aí eu comprei arroz. Não sei escolher arroz, pego qualquer um. Comprei também cebola, que acabou cebola. E eu uso muito pra temperar as coisas. Comprei banana. Da vitamina das crianças. Comprei ovos. Porque a gente usa muito ovo aqui nas receitas. E comprei... Eu gosto de comprar peça fechada da mussarela, né? Vocês sabem disso. Sempre compro aquela peça fechada. Lá não dá pra comprar peça fechada. Você compra por peso. Mas eu pensei assim... Mamãe vai... Mamãe vai fazer pra você. Eu pensei assim... Se eu colocar dois quilos, vai vir a peça fechada. Mamãe vai fazer pra você... Gente, eu pedi dois quilos. Eles me mandaram dois quilos de queijo fatiado. Eu achei que fosse mandar um pedaço. Mas tá bom. Fazer o quê? Meu cabelo. Sabe? Eu achei que dois quilos vai dar uma peça. Então eles vão me mandar uma peça. Mas tá bom. Fazer o quê? Pássaro. É, filha. Vem. Ai, meu Deus. Vem. Pássaro. É o quê? Pássaro. Vem cá. Fala com o pessoal. Olha quem tá aqui. Tiaguinho tá dormindo. E o Luiz tá aqui todo descapando. O que você quer? Pássaro. Passarinho? Pássaro. É o pássaro? Você quer que a mamãe desenhe aqui pra você? Pássaro? É. Manda beijo pro pessoal. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Garota. Pássaro. Pássaro. Mamãe vai desenhar o pássaro pra você. Mas ainda falta chegar a duas... De dois outros mercados. Então, quando chegar eu mostro pra vocês. Continua o vídeo. Gente, vamos lá. Porque chegaram as outras sacolas. Ainda falta um pedido. Foram três. E Tiaguinho, ele quer aparecer no vídeo. Tá? Que ele acordou. Gente, pedi uma coca zero. Porque dá pra gente tomar no final de semana. Né? É. Tá enjoadinho porque ele acordou por causa do barulho. Não porque tava sem sono. Comprei também esse daqui. Esse suco de guaraná. Dessa marca acho que eu nunca tomei. Ele é grandão. Um litro. Comprei dois. Vamos lá buscar as coisas. Senão vou ter que ficar indo toda hora pra lá. Ele conta. Isso. Fica aí, celular. Comprei limões que estavam acabando. Não gosto de comprar isso pela iFood. Porque a gente gosta de escolher, né? E tal. Mas... Comprei três cenourinhas. Comprei umas batatas também. E um tomate. Tomate. Também comprei, gente. Uma coisa que a gente nunca compra. Miojo. Mas em alguns momentos de correria faz falta. Né? Não pras crianças. Pra Edra e eu mesma. Gente, aí desses miojos eu comprei de carne. De galinha e caipira. E de galinha normal. Uma vez a cada cinco meses a gente come um negócio desse. Mas já chegou a fazer falta aqui quando a gente tava na correria. Também comprei molho de tomate. Que era a minha marca favorita. Mas essa aqui também é... Heinz, né? Que se fala. Tava na promoção. Então eu botei junto. Peguei duasinhas. Na verdade eu peguei duas de cada. Comprei esse tempero aqui. Salsa, cebola e tomate. Dificilmente eu uso um tempero diferente. Eu uso sempre páprica defumada. E páprica doce. Por isso eu botava páprica defumada. Mas às vezes até eu enjoo. O cheiro é uma delícia. Mas de tanto, né? Enfim. Então eu boto páprica defumada ou páprica doce. Orégano. Sal, cebola e alho. É com isso que eu tempero. Mas aí, conversando com uma seguidora minha. Eu senti vontade de comprar um temperozinho diferente. E esse aqui vem só o basicão. Então tá bom. Não acho que louro seco vai fazer diferença. No meu feijão. O ideal é você botar as coisas fresquinhas. Mas aqui a gente não tem horta e tal. Eu sou péssima pra cuidar de planta. Sempre morrem. Então eu comprei, né? Louro seco mesmo. Pra botar no feijão. E... Eu também comprei caixa de hambúrguer. Vocês sabem que eu amo. De frango. Só que eu não comprei dessa marca. Eu sempre compro... Perdigão. Sempre. É aquela caixa vermelha. Mas eles me mandaram errado. Me mandaram dessa aqui. Quando eu mando alguma coisa errada, dá pra você entrar lá pelo iFood. E reclamar, né? Ver se dá pra trocar. Nananã. Vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu compro no mercado Regina. No mercado... Ai... Multimarcas. Tem um monte de mercado. Nunca dá problema. Quando eu compro no extra, sempre vem coisa errada. Sempre. Mas tudo bem. É... E é isso. Foram essas coisinhas que eu comprei, né? Ó. Os sucos eu comprei... Comprei dois. Enfim. Eu acho que vai dar pra gente ficar um tempinho aí ainda sem ir ao mercado. Pelo menos por enquanto. Mas ainda falta chegar mais um mercado que eu comprei. Que aí eu comprei mais bobagemzinha. Tipo, eu comprei biscoito. Essas coisas. Porque é dele ou... A gente não come tanto, mas as crianças comem. Quando chegar eu mostro pra vocês. Últimas sacolas chegaram. E eu vou mostrar pra vocês o que mais eu comprei. Como eu tinha que fazer pedido separado, né? Eu achei que não tinha comprado a margarina. É mole. Mas comprei. Tinha comprado a margarina. Mostrei que eu comprei. A Qualy. E lá nesse outro mercado eu comprei essa Cleibon de creme de leite. Que a Eder gosta muito. Comprei essa Delícia. Os dois são um de creme de leite. A Delícia e a Cleibon. A Cleibon eu vou levar pra Tua. Esse aqui vai ficar pra Eder. Eu achei que eu tivesse comprado a da mesma. Mas as duas são boas. Que são de creme de leite. Aí eu comprei, gente. Essa rosquinha de coco. Que as crianças comem muito. Elas comem de coco. A de leite. A de chocolate. Eu só evito comprar de canela, né? Vai lá na canela. Comprei pela primeira vez. Dessa marca Renata. De coco. Não sei se é bom. Aí, olha só, gente. Eu achei o máximo. Nunca tinha visto. Marilã. Feito com farinha lácta. Será que isso é bom? Eu adoro farinha lácta, gente. Olha. Aí eu comprei vários desse aqui. Porque eu vou mandar também pra minha mãe. Minha mãe adora farinha lácta. Ela deve gostar desse aqui. Nunca tinha visto. Achei demais. Aí eu comprei ele. Comprei o Marilã de leite também. Que é o que a gente costuma comer. Né? Para as crianças. Comprei mais nesse passatempo. Sem recheio. Porque é o que a gente come. E o que a gente dá para as crianças também. É. Eles não gostam muito de coisa com recheio. Que bom, né? Porque recheio... O biscoito todo não vai bem, né? Mas o recheio é pior ainda. Aí eu comprei. Eu acho que estava chovendo. Porque as sacolas estão todas molhadas. É. Deve que por aí embaixo pegar. Comprei umas caixinhas de leite. Esse era o leite mais barato. Eu não ligo muito para marca de leite. Eu pego o que está mais barato. Deixa eu pegar as outras sacolas. Como eu falei. Eu comprei vários biscoitos desses de farinha lácta. Inclusive um eu vou mandar para a Tuan também. Gente, acabei de ver que eu botei o ovo ao contrário aqui. Meu Deus. Tomara que não tenha quebrado. Esses ovos eu comprei no outro mercado, tá? Deixa eu pegar as outras sacolas. Aí eu comprei também. Bom, você viu que não precisava tanto de óleo? Pois é. Eu esqueci que eu tinha comprado no outro mercado. Então acabei comprando e vamos ficar com dois. Isso daí vai durar um ano. Dois negócios de óleo. A gente quase não usa óleo. Comprei também milho. Porque eu tinha esquecido que eu tinha comprado milho da outra vez. Então eu tinha duas latas de milho e agora eu tenho quatro. Mas tá bom. Comprei o polvilho doce. Quem me segue no Instagram viu que eu fiz uma receita com polvilho azedo. Mas também serve o polvilho doce. Tipo um bolo de pão de queijo. Então eu comprei esse aqui também. Para sempre ter aqui em casa para a gente fazer. E aqui nessa sacola eu acho que são só biscoitos. Às vezes eu tô com vontade de mastigar alguma coisa salgada leve. Só para ficar vendo um filme, sabe? Então eu comprei esse salgadinho da Peraque que lembra muito a minha infância. Comprei doisinho só. Que a gente não compra. Tava na promoção o Traquinas. Eu prefiro mil vezes o Traquinas. De chocolate puro. Mas ele não tava na promoção. Eu peguei esse que estava. Eu prefiro mil vezes o Chocolice. O meu Chocolice não tava na promoção. Enfim. Aí eu comprei alguns biscoitos desse. A sacola é toda de biscoito. O resto é tudo biscoito. Passa tempo que eu comprei uns dez. E é isso, gente. Essas foram as coisas que eu comprei pelo iFood. Fiz as compras. Comprei fruta. Comprei coisas para a gente se alimentar mesmo. Comprei besteira. Comprei um monte de coisa sem sair de casa. E o legal é que a maioria dos mercados, dependendo do valor que você compra, dá o frete grátis. Então, vale a pena. E muitas vezes a Eder vai no mercado. E eu olho pelo iFood e tem coisa que tá mais barata no iFood do que no mercado. Então, acho que tá vale. Ainda mais porque começou a chover e tal. Eu lembrei de ir pro mercado depois que já tinha gravado o vídeo. Já tava cansada. Que eu não fiquei em casa com a minha roupa confortável. Ia ter que sair com as crianças. Achei ótimo comprar pelo iFood. Não sei se vocês fazem isso. Se vocês fazem, deixem nos comentários. Eu só evito comprar, sim, sorvete. Essas coisas geladas que vão chegar derretendo, né? O máximo de coisa gelada que eu compro é um pão de queijo. Que mesmo se derreter ok, não vai chegar todo de milinguedo, não. E o hambúrguer, né? Que eu adoro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.